E aí, meus manos, como é que vocês estão, hein? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo de COD Warzone aqui no canal. Eu sou o Iron e Season 2, finalmente, has come! A Season 2 chegou aí pra nos ajudar a sair daquela mesmice do Warzone que... Nossa, mano, eu acho que não sou só eu que não aguenta mais Verdansk, né? Comenta aí embaixo se você também não aguenta mais Verdansk. A gente já conhece esse mapa, mano, com a palma do dedinho do pé, mano. Não tem lugar nenhum que a gente não saiba os pixels pra marcar, meu Deus do céu! Eu quero um mapa novo. Mas, na realidade, galera, esse vídeo é pra falar sobre a novíssima Phara 83, que é o novo fuzil de assalto totalmente automático que chegou. É bom? Funciona? Aonde que vai se encaixar no meta? Vai se tornar meta? Sim ou não? Bom, essa pergunta aí eu vou responder pra vocês nesse vídeo. Então não deixa de se inscrever no canal, deixa aquele like também, comenta aí embaixo. Vocês sabem que o like de vocês e o comentário ajuda muito o canal a crescer. E a gente tá quase nos 30 mil inscritos. Vamos lá bater esses 30k, rapaziada? É nóis! Rapaziada, é o seguinte. A Phara 83, ela chegou aí e a gente queria muito um fuzil de assalto, só que assim... A gente já tem muita arma no Warzone, concorda? A gente já tem muito fuzil de assalto. A gente já tem as preferidas, né? Que a gente tem, por exemplo, a Han-7, a gente tem a Galil, a gente tem ali a F-Mais. Até aquilo, um 4-1, a Grau, que ainda funcionam ali. E a M13 cumprindo aquele papel de fuzil long-range, né? Baixo dano, alta cadência, mas o recoil muito tranquilo de controlar. E aí a gente teve as armas do Cold War, né? Os rifles do Cold War chegando. E o que eu tenho a falar sobre a Phara 83, rapaziada, é que infelizmente ela provavelmente será esquecida. Eu sei que agora tá todo mundo empolgado, então as pessoas vão utilizar ela, vão dizer que ela é muito forte, vão dizer que ela é muito boa. E na realidade, ela vai ser esquecida sim, porque ela é muito inconsistente, caras. Eu desde ontem tô tentando usar essa arma pra caramba. Eu tô atirando com ela em todo mundo, eu upei a arma, eu testei todo tipo de loadout pra ela. Inclusive, eu vou falar no final desse vídeo o único loadout que eu achei que funciona direitinho. Então, vamos falar assim. Ela pra curta distância é interessante. Ela deu um dano legal, ela tem, por exemplo, o recoil dela a curta distância você controla muito, muito facilmente. Mas vamos ser sinceros, né, caras? A curta distância a gente tem altas SMGs poderosas, como MP5 e a Mach 10, por exemplo. A média distância a gente tem a FAN+, destruindo e não. Não, a Phara não dá mais dano do que a FAN+. E a longas distâncias a gente vai ter, por exemplo, uma Sniper, ou uma Hanset, ou uma Kilo 141, que comprem o papel de maneira bem melhor. Então, a gente tem a Phara aí entrando pra cumprir o papel ali, mais ou menos, da FAN+. Um fuzil de média distância, às vezes utilizado ali pra longa distância. Não recomendo a curta, mas ela não cumpre esse papel. Ela não é a melhor, por exemplo. Ela não é a melhor, o melhor fuzil de assalto pra cumprir esse papel, beleza? E eu vou mostrar pra vocês agora, lá no site do True Game Data, o TTK dela, comparado com os outros fuzis de assalto. Bora lá. Beleza, rapaziada. Estamos aqui no True Game Data, onde eu vou mostrar pra vocês o TTK das armas. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu sei que é meio chato, mas olha só. Eu coloquei várias ARs aqui pra vocês verem. A gente tem a Hanset, a Galil, a Phara, a FFAR, que é a FAN+, do Cold War, e a M13. Obviamente que a FAN+, vai ser a que tem o melhor TTK. Vocês estão vendo a linha verde aqui, é a mais baixa, né? Ou seja, ela mata ali em 467 milésimos, enquanto a M13 seria a pior, né? Aqui que é a quase 700 milésimos. Então, onde é que fica a Phara nesse meio? Ela é essa linha azul clara aqui, ó. Então, ela tá, por exemplo, ela tem um TTK um pouco superior, muito, muito pouco superior ao da Hanset no começo ali, pertinho ali, por exemplo. Até mais ou menos uns 20 metros, 20 e poucos metros. Iron, mas se ela é muito próxima do TTK da Hanset, por que que ela não é viável? Por que que ela não vai... Onde é que ela vai se encaixar? Por que que eu quero jogar com ela? Caras, como eu vou mostrar pra vocês depois dessa parte aqui, o padrão de recoil dela é muito complicado de se controlar. É muito ruim. Eu não acho nada interessante pra vocês jogarem com ela, principalmente no controle, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é o recoil dela. Bora lá. Então, rapaziada, eu tô aqui pra mostrar pra vocês agora o padrão de recoil da Phara. Vocês vão ver que é extremamente inconsistente, caras. Eu tentei de tudo. Eu já testei essa arma com todos os atachamentos possíveis, tá? E eu não consegui sair muito disso aqui, ó. Vou aqui botar... Até nem muito distante, não. Vamos botar aqui... 11 metros, né? 15 metros, vai. 15 metros e olha só. 12 metros e olha só. Infelizmente, caras. Infelizmente, não tem porquê. Dá pra brincar com ela? Dá pra brincar. Agora, eu não recomendo ela nem pra curta distância e nem pra longa distância, ó. Como vocês podem ver, ó. Ela faz sempre esse padrão aqui de recoil, né? Ela sobe pra direita. Aí você pensa, Iron, então é só eu controlar aqui, por exemplo, segurando pra esquerda. Na teoria. Só que depois de alguns segundos, como ela vai puxar pra esquerda, pode ser que aconteça isso aqui, ó. Que vocês estão vendo. E, por exemplo, se o cara tiver parado na tua frente, pode ser que tu ainda consiga rasgar ele bem fácil. Mas se o cara tiver saboando, se o cara tiver se mexendo de um lado pro outro, essa inconsistência aqui vai atrapalhar bastante, beleza? E agora que vocês já viram como é a Phara, né? A Phara 83 aí. Vocês já viram como é a jogabilidade dela, comportamento, recoil, padrão recoil e tudo. Eu vou mostrar pra vocês agora a classe que vocês vão utilizar com ela. Foi a única classe que serviu pra mim. Outras pessoas podem dizer, Iron, mas dá pra usar assim, dá pra usar assado. Ou então eu tenho um mouse maravilhoso, eu jogo muito bem e eu controlo o recoil. Mas vocês sabem que quando eu trago classes aqui, eu trago a melhor pra maioria das pessoas, né? E não pra uns e outros específicos que vão conseguir utilizar. Então, rapaziada, basicamente, essa aqui é a classe que vocês estão vendo. É a única que serviu pra mim. Supressor. Eu coloquei o supressor normal porque eu não gosto de ser espotado no minimapa, mas não é a melhor das opções. Com certeza a melhor das opções vai ser o supressor de ação assim que ele for corrigido. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, o Bullet Velocity está sendo reduzido aqui pelo supressor de ação. Coisa que não acontecia anteriormente. Então, quando for corrigido, vocês vão utilizar aqui o supressor de ação, tá? Cano Ultra Leve vai ser o cano que vai te dar a melhor velocidade de bala pra ficar quase hitscan ali. Com velocidade de bala, você não tem que se preocupar, beleza? Aqui na lente, cara, eu tentei muito usar A2X e A3X. A única que eu tive um pouco de êxito foi a lente Microflex. E mesmo assim, eu não acho que é das melhores, tá? Sinceramente, eu não sei direito aonde essa arma vai se encaixar. Mas enfim, essa classe aqui funciona até que bem. Tem muitas outras armas que são melhores por aí com essa mesma classe. Por exemplo, a FAMAS, mas Ires, o Ares, beleza? É o que é. Beleza, Microflex, LED aqui, acoplamento. A gente vai estar utilizando a empunhadura de agente de campo, bem padrão, como vocês já sabem. E carregador, o último carregador rápido de rajada, 60 balas. Basicamente, rapaziada, uma vantagem que essa arma tem é isso, né? Ela tem 60 balas e tal. É isso, meus manos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem e ainda não estão inscritos no canal, se inscreve aí. Um enorme abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre. É isso, então. Valeu, falou e até... Até mais. Tchau. 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 Tchau.